O que eu posso fazer de bom? Para que essa pessoa me enxergue de uma outra maneira, ou que essas pessoas me enxerguem de uma outra maneira. O que eu posso fazer? É para você mesmo se enxergar de outra maneira. Quando a gente só se culpa, a gente só se diminui. Sim, sim, sim. Mas ao mesmo tempo a gente tem essa necessidade de reconhecer, para se arrepender, para querer se modificar. Até quando eu comentei nas redes sociais também, que eu tinha arrependimento por ter posado nua, que por mim, hoje, vendo a forma que eu fiz, que eu não deveria ter feito. Falar, poxa, não se culpe, o que passou, passou. Não é sensação de culpa, mas de arrependimento, com entendimento, para poder me modificar, para poder fazer diferente depois. Se você só simplesmente passa uma borracha, ah, isso daí passou, e você não entender o porquê que você fez, o que você não entendeu ali naquele momento, você não muda. Então, exatamente, por isso que eu estava dizendo que quando tudo aconteceu, e no primeiro momento existe a negação, mas aí quando... Eu também fiz terapia também, continuo fazendo até hoje, mas quando você volta e você vai entender da onde surgiu, não é uma justificativa. Eu não estou buscando uma justificativa e falar, gente, olha só, deixa eu explicar uma coisa, tudo isso aconteceu por causa disso, então, estou desculpado. Não é isso, mas eu preciso entender qual foi o percurso que eu fiz, que me levou nesse lugar, para que eu possa fazer diferente. Porque se eu não entender da onde isso surgiu, não tem como eu mudar, é impossível. Eu vou mudar, é isso, eu vou mudar por um tempo, mas eu não vou me transformar. Eu vou mudar, é isso, eu vou mudar, é isso, eu vou mudar, é isso, eu vou mudar.